Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vou mostrar aqui os vazamentos pra vocês a respeito da skin da loba, que pode estar chegando no passe de batalha agora da segunda temporada, a respeito de um novo mapa, bora conferir tudo comigo agora galera, porque tem muita novidade aí e já vai atualizar o game semana que vem, hein? Primeiro lugar, vamos começar por aqui. O Imo, ele postou hoje, faz 8 horas mais ou menos, que a gente vai ter essa grande atualização semana que vem, que chega o passe, né? Da temporada 2, e a gente vai ter a loba, que é a nova lenda no passe de batalha. E talvez aí o exclusivo World Edges, ou seja, como ele falou hoje cedo, talvez a gente tenha um mapa novo, uma atualização de repente no mapa que a gente tem no Confins do Mundo, Vamos ver aí como sai essa situação do mapa novo. E o legal da pesquisa que ele fez é, o que a galera quer? Passe de batalha ou atualização de bug e correção? Cara, 91% da gringa quer exatamente correção de bug e aí melhorar, queda de FPS e tudo mais. O que eu acho show de bola, né? Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês a respeito da skin que pode estar chegando da loba no passe de batalha da segunda temporada. Visto que quando o Fade veio pra gente no passe, ele veio com a skin dele padrão, que a gente desbroquiou, né? Através lá das peças do passe. E depois a gente conseguiu a camuflagem dele mais top, que foi através do evento Libera o Castigo. Então a gente liberou ele através do passe e a camuflagem, né? A nova roupa que ele tem, através do evento Libera o Castigo. Aqui, ó, galera, eu vou mostrar pra vocês agora, mas isso daqui foi o passe de batalha da Season 5 do Apex Legends Mobile, tá? E aí o que que acontece, galera? No Apex, né? O passe de batalha é lá. O que que acontece? Vou mostrar aqui, ó. A loba, ela veio com a skin basicamente assim, ó. Tá vendo? Então é a skin tipo mais padrão, raiz. Então eu acredito que a loba vá vir com essa skin aí, tá? Pelo que eu dei uma olhada, no passe de batalha, que é a skin raiz dela, né? Que a gente vai desbroquiar. E aí, lógico, que depois vai ter as outras roupas, que talvez a gente ganhe através de evento, ou até outras formas pra comprar, né? Que é igual o Fade, chegou com a skin padrão dele, e aí depois, como vocês sabem, teve o evento do Libera o Castigo. Que aí a gente teve uma nova roupa pra ele, né? Uma nova camuflagem, se é que a gente pode dizer assim. Mas isso, provavelmente, a loba pode estar com essa roupa aí, ó. Que vocês estão vendo, galera. Que, por sinal, vamos falar a verdade. Ó, ela tem muita opção de roupa, a loba, tá vendo? Cara, ela tem muita, muita roupa. Mas a do passe, provavelmente, deve ser essa aqui, galera. Como vocês estão vendo aí, ó. Que, por sinal, eu acho bem da hora, sabe? Eu curto, cara. Eu acho essa roupa bem irada dela. E, provavelmente, é a que deve estar chegando aí no passe de batalha pra gente. Tá vendo? A loba, tal. Equipada. Deve ser, basicamente, eu acho que essa aí, ó. Lembrando que não é certeza, tá? Mas, provavelmente, deve ser essa skin aí que deve chegar no passe. Porque a gente vai desbroquear ela, né, galera? No passe, né? Então, provavelmente, ela deve vir com essa skin aí, ó. Que vocês estão vendo, galera. Que, por sinal, eu acho bem irada e bem bonita essa skin. Tá? Eu curto bastante. Acho muito bonita essa skin. Acho bem irada aqui, ó. Ela usando o efeito dela. Muito show de bola. Curti muito. E vamos ver, né, galera? Se vem realmente com essa skin mesmo, né? Mas, se levar em efeito de comparação o fade, né? Que veio com a skin padrão. Depois a gente liberou no Libera o Castigo. Eu acredito eu que ela deve chegar com essa skin também. E aí, depois, né? Conforme chegar os eventos, aí libera uma nova skin dela. Deve ser igual o fade. Eles devem chegar com a skin padrão deles, né? As lendas. E aí, depois, libera as camuflagens. As roupas novas deles, no caso, né? Deixa no comentário o que vocês acham. Particularmente, curti bastante essa roupa. Achei bem legal, bem irado. Deixa no comentário aí o que vocês acharam. Se tiver um mapa novo, vai ser bacana. Mas eu sou que nem a galera que votou lá na gringa. Prefiro otimização. Acho o passe legal? Show! Mas eu acho muito mais importante otimizar, galera. Principalmente o FPS aí, que eu tô sofrendo. E lógico, né? Que vocês também estão. Que todo mundo que tá sofrendo aí, tá jogando, né? Então, torcer pra eles melhorar isso aí. Deixa no comentário o que vocês acharam. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto. E a loba deve vir com a skin normal. As lendas devem chegar com a skin normal deles. E aí a gente deve liberar as camuflagens, roupa nova. Provavelmente nos eventos. Igual libera o castigo do Fade. É nóis! E aí a gente deve liberar as camufluras. 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 Obrigado.